Tá curioso, né? Eu também tô. Eu tô curioso pra conhecer os integrantes, os 11 integrantes do nosso reality de hoje. Começando com esta loira que está mascarada por quê? Óbvio, estamos preservando todas as regras de convivência nesse período meio louco do planeta. Mas, por favor, tira, tira, vamos ter distanciamento aqui, mas mostra pra galera o teu gostinho. Senhoras e senhores, nossa primeira integrante do Model Show, por favor, se apresente, cara. Onde é que tu veio? O que tu faz com moda? A quanto tempo te envolve com isso? Teu nome também, claro. Bom, meu nome é Amanda Daut, eu sou de Novo Hamburgo, eu tenho 25 anos. Como eu comentei com vocês, eu faço mil coisas, gente. Tá com tempo? Vai, começa. Eu sou cirurgia dentista, especialista em prótese, já, mesmo com 25 anos. Mas eu me envolvo com moda já há muito tempo. Eu faço curso de moda desde criança, desde pequenininha, comecei com 6 anos. Nossa. Fui modelo de passarela por um tempo, mas como meu corpo, eu fui mais pro lado da academia, e eu comecei mais a fazer moda na parte fotográfica. E em 2010, eu abri uma grife de roupas de patinação. Legal, cara. Então eu faço bordados e tal, manuais. Falei, cara, pra ter tempo? Mais ou menos isso, gente. E agora eu tô trabalhando como digital influencer também, há pouco tempo, há um ano mais ou menos. E agora eu tô aqui, ansiosa. E como é que tu vê essa oportunidade, cara? Como é que tu vê essa situação aqui de conviver com tanta gente da moda e, pô, poder mostrar a tua intimidade também? Gente, foi bem louco, assim. Eu tava com bastante dúvida se eu vim ou não. Foi bem rápido. Porque eu sei que tem muita gente aqui que vive da moda e eu não vivo todos os dias. Mas vive a moda. Vivo a moda todo dia, com certeza. Mas trabalho com outras coisas também, então eu tava um pouco nervosa pra vir. Mas também tô muito ansiosa porque eu tenho bastante coisa pra mostrar. A gente preparou vários looks bem massa. As malas, gente, são containers praticamente. Cara, tu as redes sociais, por favor, pra galera te seguir. Eu fico pensando depois da trabalheira que eu vou dar pra galera da edição, desse meu tamanho aqui, com esses montes de mulher que tem aqui do lado, cara. É o seguinte, tira a máscara, por favor. Agora é o seguinte, te apresenta pra galera quem tu é, de onde é que tu veio, quanto tempo tu te envolve com a moda também. Então, eu me chamo Ana Paula Ros, eu tenho 21 anos, eu trabalho com beleza, com moda, desde sempre, na verdade, a gente toda mulher gosta, a gente já nasce numa... Mas nasce bonita também, né? Não combina, né, cara? Nasce bonita. Então, sempre gostei, sempre gostei de me vestir legal, de escolher roupas que eu acho que valorizam o meu corpo. E também, na verdade, eu trabalho mais com a partida beleza, então já é um... A gente associa os dois lados, beleza, maquiagem, look, eu acho que é um completo. E como é que tu vê essa situação de, pô, agora participar de um reality show na internet com a galera, tipo, tanta gente no vida com moda também, que banja tanto de moda, né? Pois é. Então, pra mim, é bem diferente, é uma experiência bem... Bem diferente do que eu vivo, assim, mas eu adoro viver coisas diferentes, aprender coisas novas, e eu acho que, enfim, vamos lá, a gente vai participar, acho que vai dar tudo certo. Quer torcer pra ela, cara? Pois é, segue aí, qual é a tua arroba? Ah, ó, siga o meu nome, o meu Instagram é anapaulavos, R2OZ1S. Beijo. Próximo. Mais uma integrante do nosso reality agora, nossa representante Ruiva, cara, sim! Amor, tira a máscara pra gente tirar teu rostinho. Agora sim. Conta pra galera quem tu é, quanto tempo te envolve com a moda também, e como é que tu acha que vai ser participar desse reality. Oi, gente, sou a Bárbara Vechinfelder, tenho 20 anos, sou de Santa Cruz do Sul, tá? Eu trabalho como digital influencer há pouco tempo, mas dá moda mesmo, já participei de agência, de modelo, desde meus 15, 16 anos, então no meu Instagram tem muita moda, beleza, sustentabilidade, porque eu sou uma futura engenheira ambiental, sou estudante, e já tô adorando a experiência, então tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser, já adorei as minhas amigas e colegas de quarto, então acho que... Conheceu faz meia hora e a gente já tá amando, né? É, a gente já acordou. Espera uns capítulos pra ver como é que vai ser a situação, né? Qual é a tua roupa? Bah Vechinfelder. De novo? Bah Vechinfelder. Sobrenome é ó, difícil. Bem facinho, vai dar. Escreve aí. Soquinha? Certo. Beijo pra tu? Próximo. Antes de qualquer coisa, quantas filhas vai na máscara? Cara, que máscara, né? Mais uma integrante do nosso reality aqui, mais uma integrante do mundo da moda na internet. Cara, tira a máscara pra gente por aí. Vamos descobrir o que é esse rostinho. Te apresenta pra galera, cara, teu nome, de onde é que tu veio, quanto tempo também te invoca pra moda. Eu sou a Fran Bilhalva, sou influenciadora digital, comecei com o meu Instagram desde 2011. Sou um pouco tímida, não parece? Esse é o seu trabalho com redes sociais por trás das câmeras, é diferente, né? Primeira meia hora, todo mundo aqui, ah não, não conheço ninguém, todo mundo mortal pra trás, todo mundo, é, não tem problema. Se solta. Se solta. E aí, me conta, quanto tempo assim que tu me off com a internet e também, qual a expectativa pra esse reality? Primeiramente, gostaria de dizer que eu tô muito feliz, né? Desde 2011, né, que eu tô aí nas redes sociais. De moda desde pequena, né? Tenho três irmãs, mais a minha mãe, então a gente sempre falou muito, né? Não é a minha área, não acabei não estudando a moda, mas é o meu dia a dia. Eu amo, né, e tô bem feliz, a expectativa é grande. Não é? Vamos ganhar. Vamos perder, vamos nos divertir, vamos brigar, vamos tudo? Vamos, não, brigar não. Peguei. Cara, teu arroba, teu arroba, teu internet, teu Instagram. É o arroba franvilhalfanderline. Siga mais na moça. Próximo. Seus lindos, agora é hora de começar a conhecer os meninos do nosso reality. Começando por esse cara gigantesco aqui. Cara, tira a máscara, velho, por favor. Aê, mostra o rostinho. Me explica, cara, quanto tempo envolve com moda, com internet também, como é que é ser influenciador de moda e da onde tu vem. Santa Cruz do Sul, Frederico Lau, 25 anos e moda desde os meus 16, tenho 25 anos, há algum tempinho já e fiquei muito feliz com o convite para participar desse reality. Acho que vai ser sensacional. Vamos lá, porque eu sou competitivo, hein? Ai, me refiro, cara. Qual a tua arroba para te seguirem? Frederico Lau, arroba Frederico Lau. Siga o estudo. Eu não entendi muito bem, porque ela já chegou fazendo piada comigo. Qual foi a piada que tu fez comigo? É, disse que aqui em cima o tempo tá muito bom, né? Não tá frio, não tá calor, tá um tempo muito bom. Não entendi o que ela quis dizer. Mas tudo bem, cara, dessa vez passa, minha querida. Tira a máscara, por favor, vou soltar o rostinho. Cara, quem tu é, de onde é que tu veio e quanto tempo tu te envolve com o mundo da moda, internet, companhia? Então, me chamo Giovana Gomes, tenho 22 anos, trabalho como professora e estudo medicina veterinária. Eu tô aí no mundo da moda faz uns 6 anos. Eu comecei como modelo fotográfica e hoje, pela estatura e tamanho, sou passarela. É, percebe-se, amiga. É, dá pra perceber. Percebe-se, cara. E qual é a tua expectativa pro Herd? Ah, eu tô, assim, bem ansiosa. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. Vai ser uma semana que eu vou aproveitar muito, tirar muitas, muitas boas experiências. Muitas fotos? Muitas fotos, gravar muitos vídeos. Boa. E vai ser bem legal. Tô bem, com a expectativa, bem... Então, pra ver suas fotos e vídeos, quais são as tuas redes? Arroba Giovana Gomes no Instagram com dois A. Facebook Giovana Gomes. E o seu vídeo é maravilhoso. Boa sorte, cara. Obrigada. Próximo. Senhoras e senhores, mais uma integrante do nosso reality show. Essa tá loira. Mostra o rostinho pra eles. Ela tá vendo? Solta a maquiagem, tira a máscara. Ó. Opa. Cara, de onde é que você veio? Qual o teu nome? E quanto tempo tu te envolve com moda? Fica sem máscara, fica sem máscara. Sem máscara, é. Dá pra mostrar o rostinho pra galera? Ótimo. Conta pra galera aí qual faz o recativo. Oi, Capu. Oi gente, eu sou a Kelly Sander, tenho 22 anos, sou modelo, miss, apresentadora e empresária. E tô muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte desse time incrível. Sou apaixonada por moda e tô entrando na carreira de influencer. E conto com a ajuda de vocês pra gente fazer muito sucesso. Não precisa falar mais nada, né, cara? Vou se embora depois dessa. Tchau pra vocês. É engraçado porque assim como vocês, eu também não pude ver o rostinho deles ainda que a gente se encontrou faz pouco, tá ligado? Todo mundo de máscara. Cara, por favor, tira tua máscara. Mostra pra galera o teu rosto. Agora me conta, quem tu é, de onde é que tu veio, qual tua arroba? Bom, gente, me chamo Mark Julian, tenho 24 anos. Sou natural da cidade de Santa Cruz do Sul, trabalho com modelo digital influencer. E meu Instagram é arroba Mark Underline Julian. E qual é a expectativa pro reality, cara? Tô bem esperançoso. Ontem eu tive contato com as guris, então, no meu quarto. Foi bem bacana essa experiência, conheci um pouquinho elas melhor. E tô muito feliz de poder fazer parte desse novo projeto da TVX. Boa sorte, cara. Obrigado. Senhoras e senhores, mais uma integrante do nosso reality da moda, da internet, dos influenciadores. E esta loira aqui vai nos contar. Tira a máscara pra conhecer teu rosto. Só que o olho explodiu. Aí, tá chato, né? Mas calma, vai voltar, o mundo vai voltar ao normal, tranquilo. Mas conta, cara, pra gente poder curtir o teu trabalho, a tua moda, quem tu é, a gente veio, qual o teu nome? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Peretto. Tenho 25 anos. Eu venho do fim da picada. Lá. Lá. Praça. San João da Ortiga. Põe no pulmão aí, pra tu ver. É. É longe. Pô, é longe e é desse tamanho. Mas é legal, é boa, terra boa. É, é legal. Tem gente boa, pelo menos. Expectativa pra Tabasco do Nerd. Olha, tá uma expectativa muito grande, né? Pela dimensão do projeto, pelo tamanho do projeto. Então estamos esperando que seja um sucesso e com certeza vai ser. Mas tá sendo já, cara. E seguinte, teu arroba pra te seguir. Essa, arroba, Sabrina Peretto.oficial. Então eu digo que eu sou a influencer da colônia. Sigam lá. Faz o queijo pra ela aqui, meu. O queijo tá lendo? Tudo bem que eu sou a versão demo de Ouro de Natador, né? A versão amostra grátis e tal. Mas todo mundo começou a rir na produção quando ele entrou. Não entendi o porquê. Cara, teu nome, por favor. Tira a máscara de Vitorostini. Diga, cara. Teu nome, de onde é que tu veio? De onde é que vem toda essa beleza, mano? Essa beleza vem de uma cirurgia plástica, que eu paguei. Mas meu nome é Vagner. Gênio. Eu tenho 31 anos. Eu sou de Porto Alegre. Sou advogado. E nas horas vagas eu atuo com... Modelo. Tá, e seguinte, como é que tu tá? Sentindo a expectativa de participar de um reality de modo? Nossa, tô muito feliz. Na hora que me convidaram, assim, eu vou dar um jeito de estar aqui. Porque eu acho que é uma oportunidade, não só pra mim, mas a visão que a TV tem. De abrir pra novas pessoas, novas oportunidades, novos trabalhos pra todos os colegas que estão aí. Parabéns pela equipe. Que tá sendo maravilhoso. Teu arroba pra galera te seguir? Eu.VagnerConver. Que é ele? É ele. Entendeu? Eu. Mais um dos caras bonitos do reality, depois de mim, obviamente. Cara, tira a máscara, por favor. Passa a galera pro teu rosto. Por favor. Me conta, cara. Veio da onde? Qual o teu nome? Quanto tempo te envolve com moda? Eu sou o Endel. Tenho 23 anos. Sou de Porto Alegre, mas moro aqui em Canela. Uns dois anos vim ao trabalho. Fui ficando. Impostei pela cidade. Ficou? Eu trabalho com comunicação, foi uma revista de moda, peguei gosto pela coisa, escrevia por um tempo, hoje são relações públicas em um parque temático, então eu trabalho bastante com turismo, com diversão, mas moda sempre foi a minha paixão, então hoje trabalho mais com conteúdo, assim, com loja, de comprar as coisinhas. Cara, a expectativa pra estar participando no reality? Eu tô muito feliz pelo convite, eu acho que é um programa que envolve interações sociais, tem a responsabilidade do programa, tem, enfim, a moda, o turismo, que são coisas como eu falei, gosto bastante, então eu tô uma expectativa altíssima pra esse programa. Então pra ver os teus bastidores, pra te seguir, qual é o teu arroba? É, arroba Wendel Matos com três S's, Instagram. Boa sorte, querido. Valeu. Bora. Tchau, tchau.